Um homem do povoado de Neguá, no litoral da Colômbia, ele conseguiu subir aos céus. E ele contou que ele tinha lá de cima contemplada a vida humana. E revelou que nós éramos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. E não existem duas fogueiras iguais, existem fogueiras grandes, fogueiras pequenas, fogueiras de todas as cores. Tem gente de fogo sereno que nem percebe o vento e tem gente de fogo louco que enche o ar de chispas. Alguns fogos, fogos bobos, eles nem iluminam nem queimam. Mas tem outros. Tem outros que incendiam a vida com tanta vontade, que é impossível olhar pra eles sem se maravilhar. E quem se aproxima pega fogo junto também. Bom dia, pessoal. Bom dia com o livro dos abraços de Eduardo Galeano.